O MEDO DA ORIGEM É O MAL O HOMEM COLETIVO SENTE A NECESSIDADE DE LUTAR O ORGULHO, A ARROGÂNCIA, A GLÓRIA ENCHE A IMAGINAÇÃO DE DOMÍNIO SÃO DEMÔNIOS OS QUE DESTROEM O PODER BRAVIL DA HUMANIDADE VIVA ZAPATA, VIVA SANDINO, VIVA ZUMBI ANTONIO CONSELHEIRO, TODOS OS BANTERAS NEGRAS LAMPEÃO SUA IMAGEM E SEMELHANÇA EU TENHO CERTEZA, ELES TAMBÉM CANTARAM UM DIA ANTONIO CONSELHEIRO, TODOS ANTONIO CONSELHEIRO, TODOS NÃO TIA MEDO, NÃO TIA MEDO DA PERNA CABE ABUNDA E DO OL usable, FAZIA SEXO, FAZIA FAZIA SEXO COM SEU ALINGGADE times A LIMGENTAS DE LLOYD INHO DE OKTAR NÃO TIA MEDO, NÃO TIA MEDO DA PERNA CABE ABUNDA E DO OLHI capaz dates NÃO TIA MEDO, FAZIA SEXO, FAZIA FAZIA SEXO EM Actáneo Sobe morro, ladeira, corrego bem do favela A polícia atrás deles e eles no rodo dela Acontece hoje, acontecia no sertão Quando um bando de macaco perseguia lamião E o que ele falava, outros hoje ainda falam Eu carrego comigo, coragem de ele embalar Em cada morro, uma história diferente E a polícia mata gente inocente Quem era inocente hoje já virou bandido Pra poder comer um pedaço de ponto do fudido E a polícia mata gente inocente Não tinha medo, não tinha, não tinha medo Na perna cabelo dá E o olho verde fazia sexo, fazia Fazia sexo com seu alicate Não tinha medo, não tinha, não tinha medo Na perna cabelo dá E o olho verde fazia sexo, fazia Fazia sexo com seu alicate Sobe morro, ladeira, corrego bem do favela A polícia atrás deles e eles no ramo dela Acontece hoje, acontecia no sertão Quando um bando de macaco perseguia lamião E o que ele falava, outros hoje ainda falam Eu carrego comigo, coragem, dinheiro e bala Em cada morro, uma história diferente E a polícia mata gente inocente E quem era inocente hoje já virou bandido Pra poder comer um pedaço de ponto do fudido Banditismo por uma questão de classe Banditismo por uma questão de classe Banditismo por um pedaço de ponto do fudido E a polícia atrás deles e eles falam E a polícia atrás deles, além do fudido Proíbe com seus alicate E a polícia atrás deles, além do fudido E a polícia atrás deles, além do fudido E a polícia atrás deles e os alicate deles Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E ela mata o mimucambi, no mucambu tem mulambi E o mulambu já voou, caiu lá no calçamento Vem no sol do meio-dia, o carro passou por cima E o mulambu ficou lá Mulambu eu Mulambu tu Mulambu eu Mulambu tu E os voltios de Aubertrags, impressionantes esculturas de La Mar Mulambu, mulam, mulambu E os voltios de Aubertrags, impressionantes esculturas de La Mar Mulambu, mulambu Mulambu Mulambo, boa peça de pano pra se costurar mentira Mulambo, boa peça de pano pra se costurar mentira Mulambo, boa peça de pano pra se costurar miséria Mulambo, boa peça de pano pra se costurar miséria Mulambo, boa peça de pano pra se costurar miséria Mulambo, boa peça de pano pra se costurar miséria Mulambo, boa peça de pano pra se costurar miséria Mulambo, boa peça de pano pra se costurar miséria Mulambo, boa peça de pano pra se costurar miséria Mulambo, boa peça de pano pra se costurar miséria Mulambo, boa peça de pano pra se costurar miséria Se inscreva. 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 Samba maiorão Onde é que você se meteu antes de chegar na roda, meu irmão A responsabilidade de tocar o seu pandeiro É a responsabilidade de você fazer esse beiro Por isso chegou a hora de essa roda começar Samba maconça da pesada, vamos todos celebrar Cerebral, é assim que tem que ser maioral É assim que é, toda a cabeça e um foguete no pé Samba maconça da pesada, é da pesada Samba, 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 samba Música Onde é que você se meteu antes de chegar na roda, meu irmão? A responsabilidade de tocar o seu pandeiro é a responsabilidade de você manter-se inteira A responsabilidade de tocar o seu pandeiro é a de você manter-se inteira Por isso chegou a hora dessa roda começar Se uma faconça tá pesada, vamos todos celebrar Cerebral, é assim que tem de ser maioral, é assim que é Com da cabeça e um foguete no pé, samba, maconça, senhora macada É, tá pesada, samba, 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 samba Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na lama o caos, no caos a lama Um homem roubado nunca se engana Na lama o caos, no caos a lama Um homem roubado nunca se engana O sol queimou, queimou a lama do rio Eu vi um chié, mandando devagar E um aradu, pra lá e pra cá E um caranguejo, andando pro sul Saiu do mangue, virou gabiru Hoje a sué, nunca vi, tamanha desgraça Quanto mais miséria tem, mais urubo ameaça Peguei um balaio, fui na feira Rouba tomate e se folia Passando uma véia, pegou a minha cenoura Aê minha véia, deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia, não consigo dormir E com o bucho mais cheio, comecei a pensar Que eu me organizando, posso desorganizar Que eu desorganizando, posso me organizar Que eu me organizando, posso desorganizar Na lama o caos, o caos a lama O homem roubado nunca se engana Na lama o caos, o caos a lama O homem roubado nunca se engana Só queimou, queimou, a lama do rio Eu vi um chié, andando devagar E um maratum, pra lá e pra cá E um caranguejo, andando pro sul Saiu do mangue, virou gabiru Hoje a sua é, nunca vi Tamanha desgraça Com o tomate e sereto, mais urubo ameaça Peguei um balaio, fui na feira Rouba tomate e se folia Passando uma véia, pegou a minha cenoura Aê minha véia, deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia, não consigo dormir E com o bucho mais cheio, comecei a pensar Que eu me organizando posso desorganizar Que eu desorganizando posso me organizar Que eu me organizando posso desorganizar Da lama o caos, o caos a lama O homem roubado nunca se engana Na lama o caos, o caos a lama Homem roubado nunca se engana Da lama o caos, o caos a lama O homem roubado nunca se engana Da lama o caos, o caos a lama O homem roubado nunca se engana Fala malta O homem roubado nunca se engana Da lama o caos, o caos a lama O homem roubado nunca se engana Urubo cebando a situação Uma carrasbana na putrefação A lama chega até o meio da canela O mangue tá afundando e não nos dá uma estrela De tiro certeiro, é de tiro certeiro O sol é de aço O sol é de aço, a bala escaldante tem gente que é como um barro Que ao toque de uma se quebra E ao toque de uma se quebra E ao toque de uma se quebra Já não mais atendem ao gatilho Já não mais atendem ao gatilho E já não mais atendem Porque É de tiro certeiro É de tiro certeiro Como um bala que já cheira sangue Quando o gatilho é tão frio Quanto que tá na mira O morto E foi certeiro Assim foi O sol é de aço, a bala escaldante tem gente que é como um barro E ao toque de uma se quebra Outros não Ainda conseguem abrir os olhos E no outro que assiste TV Mas comigo é certeiro, meu irmão Não encosta em mim E hoje eu não tô pra conversar Seus olhos estão em braça Fumaçando Fumaçando Fumaça Nossa arma não Arma não Arma não Já ouvi Calma As balas já não mais atendem ao gatilho Já não mais atendem ao gatilho E já não mais atendem Tchau Tchau Seus olhos estão em brasa Fumaçando, fumaçando, fumaça 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 Os computadores fazem arte Artistas fazem dinheiro Dinheiro 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 Computadores avançam Artistas pegam carona Artistas criam robôs Artistas levam a fumar Computadores fazem arte Artistas fazem arte Artistas fazem dinheiro 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 Computadores fazem arte Dinheiro Artistas fazem Artistas fazem Dinheiro 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 Pain Dinheiro Dinheiro Diaden Dinheiro Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cascos, cascos, cascos Multicoloridos, cérebros, multicoloridos Sintonizam, emitem, longe Cascos, cascos, cascos Multicoloridos, homens, multicoloridos Andam, sentem, amam, acima, embaixo do mundo Cascos, caos, cascos, caos, cascos, caos Imprevisibilidade de comportamento O leito não linear segue para dentro do universo Música Música Multicolor Dona Maria, Dona Maria 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 Dona Maria Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi.